Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que todos aí estejam tendo um dia abençoado, um dia próspero, independente aí de onde vocês se encontram, independente de onde vocês estejam, né galera? Hoje é dia de jogo do Brasil, tá meio fraco agora de manhã, tá meio esquisito, entendeu? Não tá tocando legal, mas tá indo aí, né? Estamos com R$170 até agora aí, vamos esperar agora aí, dar 10 horas aí, começar um turbinho, daqui a pouco vai começar algumas coisas, vamos ver se até a hora do jogo aí a gente consegue buscar pelo menos uns R$350 aí, ficar próximo de R$400, né? Depois do jogo a gente volta de novo e vê o que faz, né? Mas tá meio difícil, mas tá meio complicado, mas não vamos desanimar nem abaixar a guarda não, que graças a Deus a gente tá tendo aí começo de dezembro aí abençoado, começo de dezembro, mais do que próspero, independente, entendeu? Das coisas que os aplicativos vêm fazendo, a gente tá indo pra cima, tá tentando desenrolar. Mas vamos ser direto, direto e reto. Tô deixando pra vocês aí, ó, dar uma olhada aí, recebi mais um repórter da Uber, só que eu vou explicar pra vocês o que acontece, tá aí, ó, código da comunidade Uber. Tratamento rude, será que você passageiro sabe o que é um tratamento rude? Rude, você sabe o que significa o significado dessa palavra? Porque quem vê pensa que soquei a cara de vocês, entendeu? A gente saiu numa porrada, vocês me bateram, não sei o que aconteceu, porque, meu, pensa comigo, você chega pra pegar uma corrida, chega lá, tem cinco mulheres, você vê como são todas bem espertas, porque deixaram um carro no estacionamento, não entendeu? Os carros delas lá, se juntou tudinho e foi pro shopping. Provavelmente pra não pagar o estacionamento do shopping. Eu falei que não ia levar, pô, não ia levar, ó, eu deixo aqui, ó, minha bolsa com lanche, deixo minhas coisas da academia aqui, ó, tá vendo? Tá tudo aqui, entendeu? Deixo meu óculos, deixo tudo jogado aqui já pra não sentar, pô. E simplesmente quatro mulheres lá e uma aqui, ó, falando que não ia levar, que não ia levar. Aí entra aquele ditado, né, que todos falam, né, mas tem motorista que faz. Realmente eu sei que tem motorista que faz. Tem uns passa-fome aí que faz. Aí eu fui e falei pra ela, eu não tenho nada a ver com ninguém, pô. Se eles fazem ou não fazem, é problema de cada um, eu não vou levar. Tá de dia, tá um calor danado, de repente a gente vai andar cozido, abaixado, posso levar a multa, bater o carro, uma série de coisas, não vou levar. Não, mas tem motorista que leva, eu não vou levar. Tem motorista que leva, eu não vou levar. Quatro ainda dá pra levar. Beleza, vieram quatro, isso, foram quatro, foram três, ficou uma, foi duas lá. Aí eu idiota, entendeu? Cheguei no final, tenho que levar no brioco mesmo. Avaliei elas com apenas quatro estrelas, entendeu? Falei, ah, vou dar quatro estrelas, né, porque encheram meu saco. Logo depois apareceu aí, me deram duas estrelas e me reportaram como tratamento rude, entendeu? Então, onde eu quero chegar mais uma vez, entendeu, com isso aqui pra vocês, vocês podem falar, não dá nada. Dá sim. Vai chegar uma hora que você ficar levando um atrás do outro, um atrás do outro, você pode ser excluído ou pode ser bloqueado, como já teve parceiros aí que já passou por isso. De tanto levar a report, entendeu, foi bloqueado aí pela plataforma. Então, a gente fica, não pela nota que eu tô cagando e andando pela nota, a gente fica chateado, porque assim, pô, tudo de vocês agora quando vai avaliar o motorista com uma nota baixa, vocês reportam, cara, pô, e você, aplicativo, vai tomar vergonha na cara, vai deixar de ser pilantra, entendeu? E vai tirar essas opções aí ou como que é? Ou vai colocar mais opções ainda? Porque não é possível, pô. Daqui a pouco o passageiro vai entrar, vai chegar no final, vai te dar uma estrela. Ah, mas por quê? Porque o motorista me deu bom dia. Então fica difícil trabalhar desse jeito, fica complicado, você sai pra trabalhar, entendeu? E aí fica passando por umas coisas dessas daqui, entendeu? É complicado, pô. Você não pode mais frear o carro que você leva um report. Você não pode respirar fundo que você leva um report. Você não pode mais nada, pô. Você quer o quê? Um carro? Quer um carro pra andar sozinho? É isso que o aplicativo quer? Um carro que ande sozinho. Só pode. Então é isso que vocês querem. Vocês querem um carro que ande sozinho. Porque tá difícil. Toda hora é um report atrás do outro. Mas é aquilo que eu falo. Não vamos abaixar a cabeça, não vamos desanimar, vamos pra cima. Vamos pra cima. Vamos fazer o nosso dinheiro que tá dando pra fazer nesse começo de mês. É o último mês que a gente tem, entendeu? Não tem mais tempo pra chorar. Não tem mais tempo pra chorar. Ou se quiser chorar, chora em casa. Pega a mamadeira, pega a chupita, entendeu? Né? Toma uma mamadeira ali, uma chupetinha. Entendeu? Pra engolir o choro e vai chorar em casa. Entendeu? Aí pede pra esposa, pra mãe ou pro pai. Ir lá trocar sua fralda, passar um lenço umedecido pra você não ficar assado na rua. Entendeu? Pra você aguentar trabalhar. Porque não tem mais tempo pra chorar, pô. Não tem mais tempo pra chorar. Ficar aí, não, não tem. Janeiro, fevereiro, a gente sabe que é fraco. Mas até lá, entendeu? A gente tem que correr atrás. E só pra encerrar aqui, a moça que entrou em contato comigo, acharam o marido dela de madrugada lá em Suzano. Graças a Deus, convida. Entendeu? Convida aí, né? Me mandou uma foto deles aqui, da família aqui, toda reunida, agradecendo aí. Eu peço desculpas, né? Mais uma vez, porque devido eu estar trabalhando o dia inteiro, 12 horas na rua aí, eu não tô tendo tempo pra praticamente nada, entendeu? Então eu não tinha visto a mensagem, senão eu já tinha parado e soltado um vídeo ali, entendeu? Pra galera aí ficar atenta. Mas peço desculpa, me mandaram uma foto aqui, a família toda reunida, o rapaz todo arrebentado. Acharam o rapaz lá em Suzano, essa madrugada. Vocês já sabem, né? Saque pixie, aquela história toda, entendeu? Uma longa história aqui. Uma longa história e uma história triste, hein? Que o cara sofreu, hein? Coronhada na cabeça, levou um monte de coisa aqui, sofreu um pouquinho, entendeu? Mas graças a Deus o nosso parceiro aí tá vivo. Acharam ele lá, entendeu? Acharam não, né? Soltaram o parceiro de madrugada lá numa estrada qualquer lá em Suzano. E ele conseguiu chegar em casa aí pedindo ajuda. Beleza, galera? Então foi isso que aconteceu. O outro até agora eu não sei. Não sei aí se vocês aí sabem alguma coisa a respeito do outro. Mas o outro até agora eu não sei de nada. Não tô sabendo notícias nenhumas. Vou tentar se informar ainda. Mas a respeito daquele caso que eu ia fazer um vídeo, graças a Deus, aí acharam o parceiro lá em Suzano. Galera, toma cuidado, pelo amor de Deus, pô. Tomem muito cuidado no final de ano, pô. Trabalhe no voucher. Sabe, não coloque qualquer um dentro do seu carro. Não sabe trabalhar com 99, não vai. Não sabe trabalhar com a Indrive, não vai. Não sabe trabalhar com o regional, não trabalha. Trabalhe com a 1C. Trabalhe com o aplicativo que você saiba trabalhar. Mas pelo amor de Deus, cuidado, cuidado, cuidado. Que vocês sabem, principalmente vocês mais velhos. Entre dezembro e janeiro, é muito motorista que é assassinado nessa época aí. E os aplicativos, como eu sempre falo, não vai pagar um caixão, não vai pagar uma vela pra você, não vai pagar nada. Pelo contrário, você vai deixar prejuízo pra sua família, beleza? E só pra encerrar, você passageiro, você tem que entender que o carro está no meu nome, tá? Está no nosso nome aqui, o carro. O carro tem dono. O carro é meu, o carro não é seu. Então assim, quando você entrar aqui dentro de um carro de motorista de aplicativo, tenha pelo menos um mínimo. Um mínimo de respeito, entendeu? Eu não sou obrigado a levar cinco pessoas, não vou levar cinco pessoas, mal estou levando quatro pessoas, piorou levar cinco, entendeu? Fiz o favor de levar vocês, vocês ainda me pegam e fazem um negócio desse aqui. Me reportam, entendeu? Como tratamento rude. Eu fiquei nervoso? Fiquei sim. Porque eu não sou obrigado a levar, vocês não queriam descer do meu carro, então por isso que eu fiquei nervoso. É um direito meu, o carro é meu, não sou obrigado a levar cinco. Agora falar que eu tratei mal, quem vê aquilo é isso aqui e pensa que a gente foi pra via de fatos, entendeu? Não é bem assim que acontece. Cada dia tá ficando mais difícil trabalhar nesses aplicativos, olha, tá complicado. Beleza, galera? Fico com Deus, um abraço. Boa sorte pro nosso Brasil aí hoje, né? Pra nossa seleção brasileira. Boa sorte pra vocês que estão nas pistas aí, correndo atrás da grana. Espero que seja hoje aí um dia, mais um dia abençoado, porque dia de jogos no Brasil, graças a Deus, tá sendo um dia bom. Hoje começou meio fraquinho, mas com fé em Deus vai melhorar. Fico com Deus, um abraço e até uma próxima. Fui. Fico com Deus, um abraço e até uma próxima.